Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas Mais um vídeo pra projetar lançamento da Netflix E dessa vez eu vou projetar quando os Crudes 2 chegará no serviço de streamer E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente que já assistiu o primeiro filme da franquia de animação Que acabou de chegar na Netflix, veio me perguntar quando os Crudes 2, uma nova era, chegará no serviço de streamer E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto falar sobre animações E também sabe que eu não gosto de ficar enrolando E por causa disso eu já começo esse vídeo dizendo que os Crudes 2 irá demorar para chegar na Netflix E eu digo isso pelo fato que o filme vai estrear no dia 11 de dezembro De forma exclusiva nos canais Telecine E geralmente os canais Telecine tem uma exclusividade de pelo menos um ano E por causa disso eu acredito que os Crudes 2, uma nova era, deve estar chegando na Netflix Entre o final do ano que vem e início de 2023 E você, já assistiu os Crudes, gostou do que viu e não vem hora de assistir o segundo filme da franquia? Deixe aqui nos comentários Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar, se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode se inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que é o Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!